Sou capoeira sim, sou capoeira sou demais Não entro nessa briga porque eu luto pela paz Sou capoeira, sou capoeira com emoção Eu sou MC Cidinho e eu sou doca sangue bom Sou capoeira sim, sou capoeira sou demais Não entro nessa briga porque eu luto pela paz Eu sou capoeira, sou capoeira com emoção Eu sou MC Cidinho e eu sou doca sangue bom Eu acho tão bonito a humildade dessa gente Se unindo pra padeiros, bailes beneficientes Eu entro nessa roda pra minha técnica mostrar Lutando contra a fome e contra a violência O meu AU é um abraço, estelo um aperto de mão Entro nessa capoeira pra jogar com o coração Mas eu não dou tapa na cara, nem do martelo cruzado Eu dou força e amizade para os mais necessitados Se precisarem de amigo, logo tu vai perceber Procure-se de doca no bonde da CDD Eu vou mandar mais um recado para os amigos meus CDD pra quem não sabe, é cidade de Deus Eu sou capoeira sim, sou capoeira sou demais Não entro nessa briga porque eu luto pela paz Sou capoeira, sou capoeira com emoção Eu sou MC Cidinho e eu sou doca sangue bom Então se liga meus amigos, tudo que eu digo pra vocês A violência é no Rio, agora não tem mais meio A nossa exama pela paz, no meu Rio de Janeiro Virimbau e o chucalho, a tabaco e o pandeiro Com a rasteira peço a paz, com pião fraternidade Com o macaque e o mortal, paz, justiça e liberdade Também vem a meia lua e a rasteira...